Entre a vida e a morte, há um oceano. E nesse oceano que todos cruzamos, a fúria das ondas, a ira dos ventos e a efemeridade da vitória de cada dia à tona, fazem com que a viagem se torne um fio em si mesma para muitos. Mas como no mar não há caminhos fechados nem rotas inertes, apenas o balanço de quem o percorre, não é de estranhar que, a meio da viagem, surge uma ilha a rasgar o azul eterno. Para os Jónatas, essa ilha surgiu em outubro de 2011, quando foi confrontado com uma realidade até aí desconhecida. No Portugal, do século XXI, ainda há lugares onde muitas crianças não têm mais do que uma refeição por dia e passam necessidades gritantes. Como ele, muitos outros decidiram juntar-se para, através da música, alimentar sorrisos em rabo de peixe. Esta é uma história de canções. Canções ao serviço dos ouvidos, da alma, mas também do estômago. Sete canções inspiradas no livro de Eclesiastes. Sete canções inspiradas em senhas de almoço em rabo de peixe. Entre os tantos que deram o que tinham para estas crianças, estão o Ben e a Vera. Juntamente com os Jónatas, foram a São Miguel ver com os seus olhos a guitarra, o filme e a fotografia. É essa a história que aqui se conta. Mas não se iludam. Ela conta-se a si mesma. Bem, então, chegámos aos Açores. Eu, a Vera e o Ben. E agora vamos passear um bocadinho em Ponta Delgada. Estou a apanhar um bocado de chuva. Já vai ser um programa de sobrevivência bastante intenso. Estamos muito curiosos acerca de rabo de peixe. Os relatos que ouvimos são, de facto, impressionantes, mas estamos à espera de lá chegar. E, de facto, este tempo, se coincidir com aquilo que estamos à espera, então, adeco-se. Ponta Delgada é uma cidade onde, à primeira vista, é refletida a beleza dos Açores. Bem como o esforço e a perseverança de todos os que fazem de São Miguel o seu lar. Incluindo os que partiram para a terra distante em busca de outra sorte. Os paquetes de luxo que cruzam o oceano fazem da cidade uma das suas paragens. A gastronomia é celebrada com feiras, a cidade está bem cuidada e equilibra em si a tradição e história de suor e sangue dos micaelenses com o futuro que acena com modernização e suspiros de prosperidade. Mas os olhos não são boas janelas para primeiras impressões. E Rabo de Peixe conta outra história, muito diferente. Nós somos um casal de professores. No ano antigo passado, ficamos colocados na freguesia de Rabo de Peixe. Eu sou a Carla. Eu sou o Samuel. Nós somos, então, ou éramos, professores na Escola Básica Integrada da Rabo de Peixe. E no decorrer do ano letivo, e à medida que o tempo ia passando, nós reparámos que havia problemas de, sobretudo, a acididade. Questionei os pais porque é que isso acontecia. E uma das mães respondeu-me que o problema da filha não vir à escola se prendia com o facto de ela não ter alimento e calçado para vir até às aulas. Naquela hora falta porque não tem sapatilha, não tem que comer. Maria de Fatma, Cabral Andrade. Eu tenho 44 anos. Eu sempre vivo em Rabo de Peixe. Estou vivendo os homens na Ribeira Seca, mas não dei certo. Sem mãe de sete filhos, e eu tenho que ter as Beybaira Seca eおおiam. Mas eu Budesca e o b belaerme porque eu fui enorme porque eu fuiесть à terra. Eu morri no время dePUBалась. Eu me respondi mal na Ribeira Seca e o pela racketa, porque eu decidi, né Nikolo, né Carlos, co neta. Eu soube casado, estando no秒 Holde, eu me paradiso. Eu soube. Ele foi personado, eu soube garante dopo conforturemos. eu soube handcullido, É. Eu soube. Então eu soube recolariaビya. E naquela hora está faltando muito e eu disse o Sr. Samuel, naquela hora falta porque não tem cepatilha, não tem coquemer, pronto, tem falinho de casa com água, com luz, o pai não está trabalhando. A Vila da Rapês tem características especiais, porque nela encontramos uma sociedade muito heterogênea. Temos pessoas que têm rendimentos bastante altos, temos pessoas com rendimentos bastante baixos. Estas famílias viviam em barracas, chovia lá dentro, tinham ratos, ratazanas, barracas mesmo muito pobres. Então o governo agora deu casas muito boas às famílias, todas elas têm uma casa, dão-lhes o rendimento mínimo, mas apenas lhes dão dinheiro, não focam realmente nos problemas essenciais que existem ali naqueles bairros. Eu gosto muito da minha casa. O que é que mais gostas da tua casa? É de chegar mais para dormir. E a cor, gostas? Gosto da cor. Se foi há tempos que a minha mãe pinta, gosto, gosto muito, verdade, de Sporting. É Sporting? É a área de Benfica, mas eu quis sair de equipa do meu pai. De Sporting. Quando chegou o inverno, vimos que eles andavam com t-shirts de manga curta e, inclusive, alguns deles estavam mesmo roxos com frio. Então, nós temos tios que têm filhos e filhas da mesma idade e resolvemos pedir ajuda, que nos mandassem roupa usada, mas que estivessem condições. Ao mesmo tempo que nos mandaram também a roupa, mandaram-nos, na altura, uma verba e que disseram que era para a alimentação dos meninos. Então, com essa verba, nós iniciámos um processo. Minha mãe era pedreiro, o peixe descrito dentro da coluna. O peixe entrou em crise, sem haver trabalho, os meus pequenos eram pescadores. O outro volta, semanas e semanas que não iam. O Igor estava ainda parado. O Paulo César também andava de trói, semanas e semanas não iam. E só que o Nicol, o Carlos e a Ana Clara tiveram semanas para ir em casa, que não fui para a escola. O Igor, que é aquele grisão. Este, com a camisa vermelha. O de mim é o Paulo César e o mais velho é o Adroaldo. Aquela que morreu é minha irmã Micaela e o outro é o meu pai, Adroaldo também. 14, ela morreu com 4 anos. Feito fogo. A nossa família ia passando a palavra a outras pessoas, amigos, a famílias também deles. Começámos com 4 crianças, depois foi a venda de mobilização e acabámos o ano letivo com cerca de 38 crianças apoiadas com o sistema de sanhas e de refeições pagas na escola. O que eu tenho é que está bom, tem o melhor que o que eu estava, uma ajuda muito boa. Os pequenos continuam a ir para a escola, que nunca mais faltaram, porque eles faltavam muito, eles faltaram muito. E nunca mais faltaram, eles continuam a se abandonar na escola, com o apetite para o Sr. Samuel. Foi muito bom. Foi muito bom e está tudo muito bom. Foi muito bom e agradeceu-se àqueles. Não é julgante quem é ele, que eu sei que não é ele, porque ninguém me ajuda por si. A gente sempre tem apoio de muita gente. Uma pessoa só não faz bem. A 4, 5, 6, 7, faz bem. E ele, na conversa com a gente estamos, ele fala muito comigo. E também com meu marido, falava muito com meu marido, meu marido gostava muito dele. A gente somos uma boa família. Esta CB, esta é a minha irmã que tem 8 anos, e esta é a minha irmã que também que diz-me com 16. Como é que você chama? Ana Clara, esta é o Carlos e este CB, Nicole. O projeto social de Rabo de Peixe engloba a compra de cabazos para as famílias, engloba também cursos de literacia para algumas crianças que não sabem ler nem escrever, porque uma das preocupações que temos neste projeto é a questão da valorização da escola e o impacto que a escola pode ter na vida futura destas crianças. Porque nós não nos preocupamos só com o presente, mas preocupamos-nos também com uma perspectiva futura destas vidas. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. Como é que te chamas? Nicole. Nicole o quê? Silva. Nicole Silva. Quantos anos tens? 11. Andas na escola? 11. Em que ano? 6º. No 6º, bem. Gostas da escola? Gosto muito da escola. Tu costumas almoçar? Na cantina. Na cantina da escola, não é? E gostas da comida? Eu gosto, eu como de tudo. O que costumas comer lá na cantina? Às vezes é arroz com galinha, chás com batata. É que me ias fechar com batata. É? E sopa? Sopa feia, sopa de cenoura. E brócolos? Não sei o que é isso. Não sabes o que é? É uma coisa assim de verde, que parece uma árvore pequenina. Tu, quando fosses assim mais crescida, alguma coisa que tu gostasses de fazer, de ser, quando fosses maior? Professora. Para além da atividade que temos neste projeto, nós também somos professores. Somos pais, temos uma menina que cuidamos e que amamos muito. E também temos alguma envolvência na comunidade em que estamos inseridos. Não é tu te chamas? Ah? Não é. Outra vez, também não percebeu bem. Miri. Miri. Estou-se crescendo. Quem é o homem que sempre comeu só por si? Quem é o homem que do ventre saiu por si só? Quem é o homem que eternamente se satisfez? Quem é o homem que não se irá fazer pó? Quem é o homem que em todo o seu ser se domina? Nenhum, 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 nenhum. E elas vão-nos dando pistas sobre a necessidade das crianças e dos meninos. E nós, sabendo da necessidade, vamos ter com os técnicos do RECID, o Rendimento Social de Inserção, e averiguarmos as condições familiares da família. A sua e o Esteve tem 12 anos... Sou a Sandra, sou a mãe de 4 meninos, tenho 31 anos, o Esteve e o Francisco e o Aníbal apagam pelas cenas. Tinha semanas que eu pegava, semanas que eu não pegava. Agora que o professor Samuel falou, que minha irmã Eduarda também disse, pediu a ajuda. Esse é o E.T., que os pequenos comem todas as semanas agora na escola. Há duas semanas que eu comia, há duas semanas não é que eu comia. Tinha que levar menos pão com a manteiga à escola, quando a návora de comer, que ainda tinha dinheiro para a sopa. Se nós não conseguimos mudar a mentalidade nesta nova geração, que passa pelas crianças e pelos jovens, elas irão ser exatamente iguais às mães. As raparigas irão ser domésticas, o rapaz irão ser pescadores, em que eles são capazes de ganhar 5 euros por dia, mas com aqueles 5 euros as mulheres têm que ter o pão para os filhos, têm que ter a carteira de cigarros para eles, têm que ter a sua garrafa de vinho à mesa. E como realmente o dinheiro não chega, então eles chegam a casa e batem nas mulheres. Quando às vezes eu pedi às vizinhas, tinha para mim que estava a pagar as cenas, era a vizinhas que não tinha. Então, e onde é que tu costumas almoçar? Na refeitória. No refeitório da escola? E o que é que costumas comer? Almeiro. Com queijo ou sem queijo? Sem queijo. Sem queijo. Hum, está bem. E tu já alguma vez pensaste, assim, quando tu já és crescido, quando fostes um bocado mais crescido, o que é que tu gostavas de fazer? Quero saber um beijo. Bombeiro? Epá, espetáculo. Mas aqui está sempre a chover, não há fogo. Como é que vais fazer? Em relação ao título do disco Tudo é Vaidade, tem tudo a ver com esta população de rabo de peixe. Elas gostam de ter as suas casas cheias com plasmas, com internet, com tudo aquilo que têm direito. E esquecem-se do essencial, a comida para os filhos, a roupa para os filhos e tratar deles. Posso dar um exemplo de uma família que nós conhecemos, em que o pai e dois filhos gastavam 300 euros em tabaco por mês. É claro que ao gastarem este dinheiro, nunca havia 2 euros por semana para dar aos filhos para as senhas. Foi algo que nos chocou muito. Eu sou francês, tenho 9 anos. Em que classe é que andas? Em que classe é que andas? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Quarta. Quarta classe é que? E o que é que gostas de comer lá na escola? Hambúrguer. Também hambúrguer. Sem ser o hambúrguer. Sem ser o hambúrguer. Sob. Sob. Os filhados. Filhados? Gostas de filhados? Então, e couves? Gostas de couves? Hum, também, cá somos dois. Isto que se passa em rabo de peixe acaba por ser um ciclo vicioso. As crianças já trazem de casa uma reação negativa à escola. Para eles a escola não é importante, é apenas uma obrigação porque eles têm que lá estar porque senão não recebem a bó, não recebem o rendimento mínimo e são obrigados a lá estar. Aquelas pessoas precisam de formação, precisam de uma educação, precisam realmente de começar do zero. E se nós não mudarmos desta mentalidade, este ciclo vicioso vai continuar a ser e cada vez vai ser pior. Inclusive aquelas crianças, se nós passamos naquelas ruas, elas estão sempre na rua a brincar umas com as outras, de manhã até à noite. A sua educação é feita na rua e não em casa. Oi, calma, 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 dá para ter mais chato de ver. Entra aí com o menino, entra aqui com o menino para ele não apanhar a chuva. Como é que te chamas? Aníbal. Hã? Aníbal. Aníbal? E tu? Cristiano. Cristiano? Como o Ronaldo? Não estava sempre? Não estava te comendo. Não estava te comendo. Não estava te comendo. Vais que vim dos cantores na minha casa que eu não queria tudo cantores? Eu chamo-me Eduarda, da Conceição Pereira Andrade, tenho 41 anos, que moro aqui na minha casa 5 pessoas. O meus três filhos, o meu marido, o meu homem é pescadu, a minha filha também é pescadu. Passou. Às vezes eu passava toda fome. A gente nunca passava... Agora a gente não passa em fome por causa de dor. Agora é que está ajudando. Me ajuda muito ao chato. Quando nós soubemos do projeto Tudo é Veidade, numa fase inicial ficámos assustados. Assustados porque nunca pensámos que o que se estava aqui a passar estaria a ter este impacto no continente. E éramos levados a acreditar que estávamos sós nesta luta. Já foi há dois minutos, ou foi mais. Acordo disse que estava ajudando as pessoas de fora, as pessoas de fora que estava me ajudando. Aos pequenos, para que morrem, não dá-me na escola. Foi estranho, nunca me ajudaram. Ninguém teve aquele rapo de pesco, me ajudassem a qualquer coisa. Não tem aqui pessoas. Não tem aqui pessoas, não tem aqui pessoas que vêm pedir ajuda e tudo. Fiquei a ver pedir água e coisa, eles não ajudem. Foi o meu senhor que me mandou o Samuel na frente da gente para dar água e coisa aos nossos filhos, para que me ajem. Quando nós ficámos a saber deste projeto, ficámos felizes porque estávamos, de certa maneira, a ser apoiados e acompanhados por pessoas que nós não conhecíamos, mas que estavam a abraçar este projeto e que estavam a pensar nestas crianças e nestas famílias. Eu fiquei com tanta distância. Eu não conheço estas pessoas algum dia. Eu te conheço, para mim, agradeceu muito, muito a euros. Agora já o que nem conheço e agradece-me muito a vocês. Eu te conheço, eu te conheço e agradeço. Estou a participar neste projeto. Eu sou o Tiago. Estou aqui... Olá, o meu nome é Nino. Olá, eu sou a Joana. Eu vim tirar fotografias, só. Estou a participar neste projeto com a minha voz e também quero participar com o meu dinheiro. Já pude contribuir com o meu dinheiro, mas acho que, acima de tudo, eu hoje já fiz duas refeições, vou fazer mais uma daqui a um bocadinho. E estou a participar neste projeto porque o Jónatas me convidou. Eu tenho a participar aqui. O que tu é? Falhou a minha voz. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa! Opa, desculpa. o aspecto mais profundo que é ajudar a comunidade de rabo de peixe e alimentar as dezenas de crianças que lá estão. Se pensarmos nisso, quando tiverem a ver isto, pensem quantas vezes já foram hoje ao frigorífico, quantas maçãs já levaram a boca ou quantos hambúrgueres do McDonald's ou o que seja e aquelas crianças às vezes nem sequer um pão têm para comer. Em tempo de crise nós vemos que há quem siga o rastro de pessoas que se incomodam com a miséria e com as necessidades mais elementares de crianças, adolescentes, de jovens. E é por isso que faz todo o sentido nós cantarmos a esperança, cantarmos a solidariedade. A causa é ótima, todo o dinheiro 100% vai para rabo de peixe e pronto, não há lucros com isso, temos tido muitos apoios, espero que se vendam todos os CDs desta edição. E que haja uma próxima assim rapidamente. O que é que eu espero que aconteça? Espero que este projeto possa dar ainda mais frutos do que já tem dado e para que a sua finalidade mesmo ulterior, que é de fornecer alimento às crianças de rabo de peixe, para que isso possa ser uma mais-valia, possa ser continuado. Eu fui apanhada meio desprevenida no meio disto tudo, conheço o Jonatas há imenso tempo e ele pediu-me só para tentar fazer alguma coisa bonita para ter no disco que queria dedicar, dedicar e fazer valer para aquelas crianças de rabo de peixe. Então, crianças, ponto final, não é preciso muito mais. Apesar de ser pouco é alguma coisa, tenho dois. Vou ouvir no carro, muito provavelmente, e passar as músicas para o MP3 para ir ouvindo. Quando fazemos estas coisas por caridade, caridadezinha, acabamos por dar os nossos restos e acho que isto é uma obra do Caraças e está um disco fenomenal e acho que o pessoal do rabo de peixe não só vai ficar muito contente pela prenda monetária, mas também pela qualidade da ajuda que estão a fornecer. Eu sou o Rodrigo, tenho 14 anos, estou no POP, seguindo-me de cá. O que é que tu gostas mais de fazer? De cantar. De cantar? E tens cantores preferidos? Ou bandas preferidas? Fala-nos lá um bocadinho sobre quem é que eles são. São em inglês. Onde é que tu costumas almoçar? Na escola. E o que é que tu costumas comer lá na escola? Carnes, massas, várias comidas. Quando fores ainda mais crescido, havia alguma coisa que tu gostastes de fazer? Gostava. De? De ser cantor, de ser cozinheiro. De cantar e cozinhar ao mesmo tempo? Não. Um dos nossos maiores objetivos e desafios neste projeto é tentar mudar este ciclo vicioso das famílias. Gostávamos que eles pensassem um bocadinho mais no futuro e fazê-las entender que no futuro elas não podem ser como os pais. Apesar de a maioria das famílias de rabo de peixe que são apoiadas pelo projeto encaixar num perfil relativamente constante, a família Lima é uma exceção. Quando o grupo os conheceu, reparou que a casa para onde se dirigiam era diferente daquelas em que a maioria dos habitantes de rabo de peixe habita. Acabaram por descobrir que estavam a entrar num estábulo transformado em habitação onde os animais tinham cedido lugar a uma família de quatro. É agradecimento, porque às vezes os meus filhos queriam comer, mas eles não tinham nem escola. Eles não tomavam o pecado no almoço, no almoço haviam nem escola. Vinha a casa, porque eu ia buscar o Gonçalo, depois os encontrei. Mas o Gonçalo, da maneira que venha, sou bioágua, ou só comia panseu, que minha alvazinha tinha pão, às vezes não tinha nada. Porque eu não tinha comida para dar a eles. Então, aqui, como é que te chamas? João. João, diz. Diz, João. Ai, vamos para o pé da mãe. Mas pronto. Temos que já podemos saber quem é o João. Porque o ordenado do meu marido é pouco. E às vezes a comida também é muito pouco. E às vezes os meus filhos, e a gente já quiserem comer. E a gente não tinha comida, tanto bem que o meu marido um fim de semana não foi trabalhar. Porque estava em casa sem comida. E a gente foi, pronto, o Gonçalo foi para o hospital, porque estava tudo desidratado. O João também não comia. O pior que a comida que a vizinha dava-me, uma batata, uma cenoura, era isso que a gente tinha comendo. Mas a gente, em uma marido, a gente não comia. A gente guardava, era para eles. E o Gonçalo não dava nada na escola. O Gonçalo não passava da primeira classe. Porque o Gonçalo não comia. Era isso, até com a barriga vazia. E desde março para cá, pronto, ele faz a sua alimentação, as suas senhas, tem tudo. E é na Artur, então, o Gonçalo está desenvolvendo mais na escola. Porque nem isso, o Gonçalo estava desenvolvendo na escola. Então, Artur, como é que te chamas? Gonçalo. Gonçalo. E tens o último nome? Lima. Gonçalo Lima. Ah bem. Andas na escola? É. E em que ano é que andas na escola? No terceiro. No terceiro? E gostas? Muito ou pouco? Bem. Não tenhas vergonha, homem. Não tenhas vergonha, quem não sabe? Assim, com o disco Tudo é Vaidade, nós podemos sonhar um pouquinho mais, além daquilo que eram as perspetivas que tínhamos para este ano. Porque na fase inicial nós não tínhamos verbas suficientes para nada este ano. Graças à primeira tranche que nós recebemos do projeto Tudo é Vaidade, fez não só a cobrir o que está já a acontecer, mas também nos leva a sonhar e a perspectivar algo maior. Foi uma ajuda que, claro, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu não sei, eu não tenho palavras para agradecer o favor que me fazerem pagar as senhas aos meus filhos. Porque se não fosse, eu não tenho a possibilidade para pagar as senhas a eles. Eles não comiam e eu muitas vezes iam para a escola assim que não. Achei que as pessoas se sensibilizam para as dificuldades que a gente passa. Lá para as pessoas não passarem, mas elas pressentem aquilo que a gente está a passar. A querer dar comida aos filhos tentam, a querer comer-se tentam, a querer piscar-se tentam dinheiro. A querer a tudo e eles, não há palavras para agradecer o esforço que fazem de ajudar a essas pessoas. Que não se ouvia de eu repetir o duplo daquilo que elas fazem à gente. Que se não fosse elas, os nossos filhos não comiam. Muitas vezes eles, e isso, está com a barriga vazia. Mas agora não andam de barriga vazia? Não, senhor. Desde de março, os meus filhos nunca consumam as furo e ainda estão de barriga vazia. Basta ser só de 10 anos, irmão Samuel, irmão Cala. Eles não têm comida. Eles não me dizem nada, mas não levam muito tempo. Eles vão-me trazer comida. E os meus filhos comem. Era muito importante este projeto continuar, porque o que nós pretendemos nesta sociedade de rabo de peixe é que as prioridades possam estar bem alinhadas. Para que no futuro elas possam ser melhores que os pais. E sabemos que com este projeto vamos conseguir as verbas para realizar este nosso sonho e esta nossa motivação. Eu gostava de agradecer em nome de todas as crianças, de todas as famílias, tudo aquilo que já foi feito. E também gostava de agradecer a todas as pessoas que compram o CD e que desta forma também usufruem da música, mas também partilham um pouquinho do seu venido, do seu sustento com estas crianças e com estas famílias. O total enviado para rabo de peixe até maio de 2012 foi de 5.947 euros, dos quais 3.947 vieram exclusivamente da venda de discos. O total de crianças ajudadas aumentou devido a este projeto. Até ao final do ano letivo, entre 25 a 30 crianças do primeiro e segundo ciclos receberam senhas diárias de refeição. Mas foi também possível estender o apoio a alguns cabazes alimentares para famílias mais necessitadas e até algumas crianças fora de rabo de peixe com as mesmas necessidades. Devemos dormir mais descansados à noite por termos feito algo bom? Não. Mas algumas crianças podem. E elas são o que importa aqui. Porque o resto... é vaidade. Olha, olha, para a televisão, olha. Olha para o Ben. Olha para os aparecermos... Olha a Vera, diz a Vera o teu nome. Olha, diz a Vera. Olha, diz a Vera. Olha, olha. Só me resta chorar, não tenho para onde ir. Há um preço apagado, mas não o posso remir. Só o sangue derramado, de quem tudo desceu, viu por outros partilhado e a vida por todos deu. Olha, diz a Vera. Amém. 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 Amém.